Eu te amo bem-muitãozão, minha princesa linda. Você é a princesa, eu sou o príncipe, eu te amo muito, muito mesmo, meu amor. A maravilha, nossas vidas, meu coração, esse é o lugar. Quando voltar, estaremos aqui pra te dar aquele abraço, ainda mais apaixonado. Quando voltar, estaremos aqui pra te dar aquele abraço, ainda mais apaixonado. Quando voltar, estaremos aqui pra te dar aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí